Fala aí pessoal, pra você não conhece, é a Banzica, é a parceira do canal, então essa aqui é a loja oficial da Fantasy Def, tem mousepad, caneca, almofada, capinha de celular com todas as classes aí, então cola lá, o link tá aí na descrição, primeiro link na descrição, cupom de desconto aí, usa o cupom de desconto Fantasy aí E bora aí, pô, você que é fãzão do clã aí, gosta dos produtos bacanas aí, ó, dá aquela conferida lá e chora que é nóis Faz um vídeo, tá? Vou aproveitar que você vai sair com a Kitá, eu já vou entrar, pão É, enfim, mas não sai da sala Não, não, pode ir, viado, vou fazer sinal Caralho, mano Vou fazer sinal pra ficar carinho, todos os olhos, tá? Battle Royale Ah, velho, mas eu acho que esse Battle Royale na verdade tem nada a ver, mano, com esses jogos, tá ligado? É, igual pub, tem nada a ver, mano É, muita pouca interação, sabe? Eles quiseram introduzir, eles quiseram introduzir, tipo, um diferencial a mais, um diferencial a mais pra poder trazer um pouco desse público do Battle Royale pro jogo deles, tá ligado? É, porque é tipo assim, tá mais pra um flip-for-all, né, mano, que o bagulho vai fechando É, exatamente Mano, como é que chama, eu jogava um jogo no Play 3, mano, cara, num amigo meu Bomb, 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 fuziu Eu acho que era Call of Duty, não era Call of Duty, não, era... Tag range, bomb Como é que chama aquele outro jogo famoso, né, esse? É, é Call of Duty mesmo, cara Não, é Call of Duty Não, é Call of Duty Não, é Call of Duty, é Call of Duty, pô Ah, então deve ser isso aí mesmo, mano Que era um jogo que você começava com uma pistola e você matava o cara e você ia ganhando outra arma, tá ligado? É, acho que é isso Batalha Armada Isso aí é... tem BF também, pô, isso aí é... Batalha Armada, Batalha Armada Corrida Armada, é, Corrida Armada, isso Isso aí seria legal vir pro Face, mano, acho da hora esse modo O Corde, os cara cagou no Corde quando começou a colocar aqueles bagulho de... de UIV lá O médico não é aberto, hein, velho É, porque eu também achei, vou falar a verdade pra você Ronaldo, Ronaldo tem, né, velho Abreto, aberto Ah, no miolo Miolo, miolo Vamos lá Ronaldo sobrou Bomba plantada Tá rolando a Rainbow Six, pô Não tá no... foi pra base Cê comprou Rainbow Six na Black Friday? Não, já tenho, faz mó tempo, só no jogo Ah, eu não curto muito não, mano É meio parado o jogo mesmo É tipo assim, é bacana, mas ele joga rápido Ah, mano, é porque sei lá, se eu fosse jogar outro jogo, tá que nem jogar um jogo numa pegada diferente, tá ligado? RPG, alguma coisa assim Ah, é porque nós tem raízes aqui, né, cê não quer arrancar as raízes, entendeu? Não, é porque FPS também, né É porque antes de eu jogar o All Face, eu jogava era... Tem inimigo eliminado É, MMO, RPG Um pra... dois Na pé Eu curto, mano, o negócio de ficar evoluindo o personagem e tal, mas esses jogos assim prendem muito, cara Por isso que eu não começo a jogar É, muito tempo, mano É, pra cê evoluir o personagem, cê tem que... Ali não tem muito negócio de... tem skill também, mas ali o negócio é cê ter o tempo pra evoluir o personagem, né, mano Tem que ir nas quatro, cara Tem que ir nas quatro, cara É, igual aquele Wall, né Tem que ir na casa abaixo aqui, Sniper Então, aquele é um monte de vontade de jogar só aquele jogo, mano Se cê pegar, mano, cê vicina, que a desgraça já era, véi Warcraft é foda, gudão É blizzard, né, mano É blizzard, né, blizzard Blizzard é fora, véi E eles lançam direto, né DLC pro jogo, né Direto estão lançando as consons Warcraft fechado aqui, mano Putz, vai matar o cara, deu três PC, mano O médico, o médico avançou o banheiro Tá na areia Voltou Tá dentro do banheiro, ele... e dentro do bomb Cai, deu três PC aqui, mano Voltou É, duas caixas, tem dois Casa abaixo e quatro caixas Nossa Eu ia matar o Sniper no comecinho do round, mano O bagulho do Nash deu uma falhada ali Vamos na um, vamos na um mesmo Deu Eu vou abrir papelão lá mesmo Vai aberto aí Esmal que eu trilhei e fica o Ronaldo aí, o... Um desfuziu aí, mano Entra na vaso lá Boa Aquela AXU era crawl ou... Peguei no Ronaldo Vermelho, vermelho Boa, me salvou, mano Não, que o Dub tava usando no TDM Deixa que eu vou... Vai trilhei, Dub Vai trilhei Início da rodada Parece que ela também tem mais cadência, né Eu não sei Não lembro O que eu vi é... A MEG-7 tem sete bala É um, é um, é um Passou, passou Com o barulho granadando aberto aqui É, miolo Miolo e verde Verde, verde Verde, verde Verde e aberto Médico aberto, aberto A M16 tem 0.5, tem 16 de alcance A normal tem 15.5 Ah, você tem 35 bala? Ah, você tá com muito do nada mais, tá matando muito rápido É, a M16 tem 35 bala também 35? Aham A MEG-7 que vale a pena, mano Sete bala na MEG-7 é GG, velho Que a MEG-7 é uma das... Tem mais bala que a Faber Negócio da MEG-7 A MEG-7 não é de um... Se não recarrega É de pente, né, mano Faber pode ter até pouca bala, mas... A gente faz muita diferença Pô, mas... A gente faz muita diferença Pô, mas... A gente faz muita diferença Ah, passou anual 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 Fuzileiro, ciclo-lete Ficou pro aberto O médico tá onde? Aberto Vencemos a rodada Equipe inimiga eliminada Daqui a pouco eles devem avançar uma arma de fuzil, mano Porque... E a... Tá na hora já A Beretta... A Beretta veio junto com a... CZ 4CZ Scorpion, né? Uhum E de Sniper veio a Bushmaster, não foi? A... É, a Bushmaster E de 12 a DP-12 A DP-12 Agora eles lançaram uma de Engie E lançaram a Winchester E lançaram a Winchester É mesmo Lançaram a Winchester Tá faltando lançar uma de fuzil e uma de Sniper Pô, uma plantada Nossa, bate, nossa Aí no trilho Aí no trilho Sniper acho que eles vão lançar uma semi Porque faz tempo que eles não vão Claro que não Tem a NK Os de Boris lá Mas tem mó tempo, mano É verdade E Fuz LeBron a gente vai me arrependo Daqui a pouco eles tem que lançar um copy novo Também né Mano Tem mó tempo que eles não lançam Não, tá lançando Figue na Albert Pensei que fosse morrer, valeu Figue no verde, falei errado Tem Engie Puxa a bomba aí pros caras botar aí De novo Nossa, o médico tá bom a ver aqui, mano Rodada bem sucedida Bomba desarmada Dá pé de novo aí Descendo os locais de instalação da bomba Boa, vou subir na Vazula agora Inicio da rodada Vai que eu ganhei na areia pra você Vai lá, vai lá Vou esmocar só pra você me pegar e subir É dois Dá o cover aí Em cima tá ali Mete bala aí Bom, bom, bom Ai Tá doido, mano Vai lá Tem carro azul recuado aí com você Bomba aqui, bomba comigo Casa abaixo, médico Os dois casas abaixo, fuzil e médico Eu acho que tá aqui Tá na janela Vamos botar onde? Três casas e duas casas Segura o bomb, mosaico Eu pego o pixel da casa abaixo aqui, mano Olha, olha ele na esquerda aqui, viado Peguei o med, boa Porra, tá aqui Tá com você também Tá na favela aí Tá ali Já perdeu os dois juntos, tá? Nossa, ele tá sem colete Ai, caralho, pressão, pressão Só cravo, vamos botar aí Vem, cuzão Ih, já passou Tô lerdo, tô lerdo Tô lerdo O cara passou igual Igual o carro ali, mano É, foi duas vezes, não precisou parar aí pra cá Pô buraco agora Pô buraco agora, hein Passou ou não? Vamos fazer uma avançada então? Ah, avança aí, avança aí Peguei o médico Putz Aqui, aqui ó, tudo por baixo Os dois na, os dois na favela Vai ficar tudo bem Passou buraco Peguei Bobo aqui Tá lá também, tá lá também Não Foi pra um, foi pra um, pro trilho Segura aí, cara, deixa comigo Marca aí, eu tô olhando pro trilho Dá o cover lá, pô Pô puxar, pô puxar Ele tá aqui, ele tá aqui na van, ele tá na van Ele tá nosso mole deitado Dropou, papapapapa Vencemos a rodada Equipe inimiga eliminada Porque senão o dub não mata Ou não, ou não Vocês tão de férias já, todo mundo? Mano, desde que eu passei hoje, velho Passei direto Eu vou entrar só terça, cara Vou tirar a print Ronaldo, Ronaldo Tirei print aqui Pra minha bomba tá aqui ainda Bombe parece que tá limpo O azul também Eu vou desmoronar pra base Tchau, Ronaldo fuziu mano Cheguei no trilho aqui Ó, pra mim a bomba tá na base Bomba já tá... Bomba tá sendo plantada já Bomba plantada Aqui ó Ronaldo, Ronaldo Ah, quase que eu pra pegar o galo Aqui mini, miga eliminada Beleza, eu vou respire Tá, bora lá de novo Finalizar Inicio da bomba adquirida Pai Nice Saiu fora Tô aqui, velho Tô aqui, cês tão jogando Pernadaro Tem no Ronaldo lá Cravou em mim Ele tomou dois mini hit Peguei Ronaldo Tem um, tem outro Passou o Ronaldo Fazer o Ronaldo aqui ó Tomou dois mini hit Vai ficar aberto Ronaldo Vai se lei Tá na direita aí Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Vai se lei mano Errei muito tiro Mozart tá com uma coisa nova Jogando de Rony Faz ideia Não consigo, não consigo jogar de CZ mano E nem com a, com a outra arma Como assim? Tem que ver a Rony do que aquelas duas? A Rony não tá matando mais